As novinha chegou pra mim no Face e perguntou bem assim E aí, Drinca, como que tu consegue ter amizade com o DJ P7? Daí eu cheguei pra ela e perguntei, por quê? Por quê? Daí ela me respondeu, ter amizade com o DJ P7? É a mesma coisa, fica cinco horas em pé Eu falei, é mesmo? Ela falou, é Chega uma hora que você senta, tá ligado? Não vai lhe dar fazendinha, é só putaria Os trafica faz acordum, em troca pelo lancinha Tocome a bocetinha Ela gosta de top acet, gosta de fuder na onda Vai, novinha, pô, em brása, ela tá louca de maconha Mete relação com a bola do P7, de repente ela fica at epiga Vai, novinha, ela que lhe pique Trita, bora, cá da tua buceta Vai, novinha, ela que lhe pique Trita, bora, cá da tua buceta Vai, novinha, ela que lhe pique Trita, bora, cá da tua buceta Mas novinha, ela tem ele pique Trita, peró, cara, tua poceta Esse é o pique, suai de xerénca Só cacheca, cacheca, cacheca Vou cacheca, só cacheca Ó, 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 assim ó Ó, 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 assim ó Quando eu vi o couro come aqui dentro da maconha Mas bota mesmo, mas amanhã some Tanto não bota mesmo, mas Mas amanhã some na te comendo, na te botando Cê tá quicando na piroca, cê tá quicando na piroca Quanto não aguenta mais, fica de quatro que a gente bota Vai sentando na pirocora, vem sentando no pirocal Quando você tá aguentando, vem te empurcando pau dural Quando você tá aguentando, vem te empurcando pau dural Caralho, 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 caralho E sete, moleque é da hora Caga as piranha, depois ele joga fora Caralho, 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 caralho E aí, vocês sabem quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá? Caralho, 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 caralho Caralho, 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 caralho Caralho, 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 caralho Caralho, 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 caralho Caralho, 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 caralho Caralho, 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 caralho Caralho, 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 caralho